Preciso de ajuda? Tá me perguntando se eu preciso de ajuda ou se eu tô roubando esse carro? Tá legal então. Tá roubando esse carro? E parece que eu tô roubando a droga desse carro. Parece. Por quê? Porque eu sou negro? Se um branco estivesse no meu lugar, você ia dar um prêmio de bolsa maritano pra ele, né? Achando que ele só tá desligando o farol pro pessoal. Ah, tá legal. Deixa eu ver sua carteira e documentos, por favor. Eu não vou te mostrar nada mesmo, seu nazista. Como é que é? Qual é a figura? Esse aqui é o meu carro. Eu não fiz nada de errado. Pelo que parece, você me deve desculpa. Espera aí, você me chamou de quê? Você não tá ouvindo bem, né? A gente não tem nada pra conversar. A menos que comece dizendo me desculpe. Você não sabe onde está pensando. É melhor tomar cuidado com o que vai falar. O distinto aí quer ouvir o que eu vou falar? Você é um porco safado. Você está preso. Ah, não. Eu não tô preso. Você tá preso. Eu tô te prendendo agora. Prisão civil. Você tá preso por prisão ilegal. Agora coloca suas mãozinhas no carro e me dá essas alquilas. Toma cuidado. Eu estou avisando. Tá me avisando, é? Você tem o direito de ficar com essa boca fechada. Caralho, já chega. Encosta no carro. Não me força a acrescentar resistência à prisão. Agora, encosta nesse carro. Aí, meu. Cuidado. Valeu. Acabei de reformar o meu carro. Quer ficar quieto? Tá entendendo? Isso é agressão policial. Positivo? E você só tá aumentando seus problemas, meu filho. Você já mentiu com essa besteirada? Eu tô avisando. Me solta. Oi. O que? Tem uma abelha enorme atrás de você. Você não acha que eu vou cair nessa? Eu tenho alergia à abelha. Se eu for picado, eu vou paralisar e morrer. Ela não vai te picar. Olha. Eu já disse. Tá faltando aí? Deixa eu matar. Tá tentando me matar. Tá tentando me matar. Não vai 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 te matar. Aqui estão assistindo o vídeo caseiro espiruado de hoje de manhã, mostrando o policial de Los Angeles, Hank Everton, batendo prontamente no meio e não identificado. É uma missão. A polícia não quer dizer o nome da vítima, mas nós conseguimos essa fotografia tirada depois de apanhar com um rosto grotescamente ferido e inchado. Foi uma abelha. O fato do policial Hank Rappert ter batido brutalmente com o suspeito negro criou uma revolta dentro da comunidade negra. O detetive Frank McTuff disse o seguinte. Eu garanto que o Departamento de Polícia e a Procuradoria do Estado estão tratando desse caso com seriedade. Eu peço ao povo dessa cidade que, por favor, seja paciente e confie em nosso trabalho. Esse é o incidente do trabalho. Obrigado. Foi uma abelha. Dá-o fora daqui. Senhor Montgomery, esse é o detetive MacDuff, tenente Washington e o promotor Robert Barton. Bom dia. Bom dia. Me liga. É sério. Gracinha. Peraí, você não estava na TV ontem de noite? Caramba, era você mesmo. E aí, meu bom? O que é que houve com o seu rosto? Eu fui atacado por um dos seus policiais perigosos. Pensou que fosse o quê? Não, o que houve com o inchaço e os hematomas. Ah, isso. Isso é só alergia, sabe? Picada de abelha. Como é que é? Eu posso me sentar? Ah, que bom. Vocês vão fazer um monte de perguntas e nem me oferecem pra sentar. Que que é isso? Tá legal, é... Enquanto eu era tirado contra o carro, levando boas cacetadas no meu pescoço, o tal furacão psicótico fantasiado de policial também permitiu que uma abelha enorme me picasse, me levando quase à morte. Eu nem tenho certeza se a abelha não era dele mesmo. Tipo, uma abelha assassina, anti-africanos, treinada e condicionada pra odiar os negros. Mas já estão sabendo, né, que é esse o tipo de coisa que vocês vão descobrir ao longo da sua... sua investigação. Então, eu não vou escorregar. Pode nos dar licença, por favor? Já é, chefe. Obrigado. Não podemos pressionar esse cara. Ele é instável. Sem falar que ele não... Aí! Quem é essa do planeta dos macacos usando um vestido? Esse é o meu pai. Homem bonito, né? Eu não acredito. E nem eu. Eu vou cancelar a preliminar. Isso é louco. Não, espera aí. Gostando desse cara ou não, o Hank violou os direitos dele e as pessoas dessa cidade não vão ver de outros. Não podemos passar por isso de novo. Entregue um processo e garanto que vão ter uma rebelião nas mãos. Escuta, rapaz. Você trabalha? Você tem um emprego fixo? Tenho, eu trabalho. Eu sou segurança, cara. Ah. Mas é só até eu voltar para a academia. Entendo. Por falar nisso, quer saber, vocês precisam investigar eles. Se não tivessem... Sr. Montgomery, por favor, tirando a alergia, o policial Reffert o agrediu ou não? Quantas vezes eu tenho que repetir? Tudo bem. Vamos ao que interessa. O Tribunal do Condado de Los Angeles está agora em sessão. Por favor, sentem-se. O Estado da Califórnia contra Henry Reffert. Caso número CV 34259. A juíza Marsha Galey presidindo. Bom, é nessa hora que a abelha aparece. Bem aqui. Ela está ali. Está chegando. Não dá... Não dá para ver nessa fita, mas... Ela está lá. Eu estou espantando ela com o meu cacetete. Aí eu estou pulando nela. Com o salto na minha bota. Eu não consegui acertar. Esse ângulo não é bom. Então o senhor está alegando que não havia uma abelha na hora do incidente. Não, eu não estou. Tinha uma abelha no local, cara. Ah, ótimo. E tinha passarinho cantando. Tinha cachorro latindo. Pelo que eu saiba, tinha um esquilo nos arbustos. Transando com uma tartaruga. A gente tem que ter muito cuidado com esses esquilos. Eles atacam qualquer coisa. Esse caso não tem graça, senhor Mouto Gomeni. Escuta, eu vim aqui por justiça. Tá, e aquele homem ali? Aquele homem me atormentou e me enforcou. Ele usou de violência excessiva muito antes de ter ou não ter uma abelha, doutor. Eu sei como é que é. Não é a primeira vez que me mandam parar por NDC. NDC? Negão dirigindo o carro. Eu protesto, excelência. É ruim, hein? O réu queira se levantar. O júri o considera culpado da acusação. Pelo presente, deverá cumprir seis meses numa penitenciária geral. Murphy, continue andando. Continue andando. Você deve ser o tira branco, né? E bater no negro. Quem te disse isso? Eles. Você curva todas as formas quando você está lidando com a candelabra. Então você está sentindo no Baby Grand, transmissando como você fez um homem. Mas você não consegue afastar o seu cara. Para com isso! Para! 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 Irmão, vou pro seu energia. Vai precisar. Anda! Andando! Mente comigo, eu te jogo na solitária. Tá legal, pode sair da cor. Quanto tempo eu fiquei aqui, hein? Três meses. Não come shakin' my hand like we peeps, it ain't beef But be sure to understand, between us it ain't over Now it's just, it's like you're like baby